Para o próximo ano, a Escola da Baixada anunciou novidades ao apresentar nomes de carnavalesco e para o comando da comissão de frente. André Rodrigues se junta a Alexandre Lousada para assinar o projeto de 2023. Já os coreógrafos Jorge Teixeira e Saulo Finelon são os novos responsáveis pela abertura do desfile no próximo carnaval. O intérprete Neguinho da Beija-Flor e o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso, nem precisam de renovações. São patrimônios de Nilópolis. Na condução dos trabalhos da direção de carnaval, segue o diretor Dudu Azevedo. 200 anos depois, a Beija-Flor vai ecoar o Grito dos Excluídos na Sapucaí para defender um novo dia da independência. A escola quer exaltar a verdadeira independência do Brasil no carnaval 2023. A Azul e Branca lançou seu enredo para o próximo desfile, intitulado Brava Gente, o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência. A proposta tem a assinatura dos carnavalescos Alexandre Lousada e André Rodrigues, em parceria com o pesquisador Mauro Cordeiro. A divulgação aconteceu na quadra, em Nilópolis, em meio à tradicional feijoada realizada todos os meses. A deusa da Passarela quer propor novos marcos e símbolos nacionais a partir do protagonismo popular, desde a independência até os dias atuais, e pretende transformar o desfile em um grande ato cívico. Música Música